Olha lá, apostou, ganhou, estrela bete, olha aqui, olha vários patrocínios, aí ó, Paulo Borrachinha, eu vou falar depois, a gente tem que trocar essa foto dele, não dá pra namorar pro querido, entendeu? Eu tenho que botar uma fotinha e rateado. Hein? Não, fé de nichera. Eu conheci, analista, agora a gente quer o Vitor analista, né? Eu conheci o Borrachinha na casa, só que eu não lembro qual que foi agora, se era o 2 ou... Eu acho que foi o 3, ele tava com o Vandy. Ah, então eu tava com o Vandy. Ah, tá certo, então, ele era da outra equipe. Só que a galera, ele já tinha esse jeitão, assim, a galera acha que... Qual o jeitão, cara? Qual o jeitão, sei lá, cara, porque assim, ó, cada um tem um jeito, né? Eu não tenho como fazer esse jeito, mas ele é mais soberbão, assim, e tal, e a galera da casa, tudo, tudo gente boa, assim, tudo mais simples, e aí meio que repeliram ele já, né? Ah, entendi. Aí depois ele saiu, eu não sei qual que é o teu lance com ele. Não, não tem nada, nunca conversei com ele. É, meu? Uma, acho que uma vez que eu vi lá no... No... No Lioto, não, no Lioto, lá na academia do Lioto, que ele chegou lá, a gente tava treinando, ele conversou um pouquinho, mas só essa, essa, essa postura que não me desce, velho. Pra que que será essa postura? Eu também não sei, também não sei. Pra que que serve essa postura? Porque assim, ó, como pessoa, ele é um guri bom, cara, depois eu treinei com ele na Chinogueira, fiz sparring com ele, e só que ele adota essa áurea, né, de, sei lá, de soberba mesmo, e isso não é o que vende, eu acho, ou pelo menos ele para de ser benquisto pela comunidade, até de fãs, né, cara, metade, quando ele ganha, metade gosta, metade não gosta, né, e se ele só fosse tranquilão, e o jeito que ele luta, cara, porra, ele ia ter muito mais, mais fãs talvez, mas... A última luta dele foi a do, ele lutou, não, ele lutou com, com quem, cara, foi com... É, foi, porra, foi massa, foi massa luta. É, não, como lutadores, o nível, ele luta muito bem. O rock hold também me surpreendeu, bicho paradão, lembrou, aguentou, aguentou. Aguentou, 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 mas é... Ei, mas eu vou te falar uma coisa, questão técnica. É. O borrachinha, ele... ele é muito forte, mas é força de músculo, não é força de... de quadril, de... daqueles russos que toca e ai, que tu sente, sabe? Só que ele tem muita pressão Ele tem muito volume Então ele coloca isso uma, duas, três, quatro vezes Vai minando o cara Mas não é a Não é a porrada que Como é que eu vou dizer? Eu acho que ele nunca não cortou com um golpe só Se não me falha a memória É sempre na pressão Sempre batendo, batendo, batendo E o cara Essa análise que a gente queria na real Legal escutar essa análise Porque daí eu fiz a sparring com ele É uns golpes pesados Que te vão pra lá, vão pra cá Mas não é aquele golpe doído Que tu sabe que Porra, se isso aqui pegar já era Mas daí é interessante saber que Tem estilos e estilos E daí pra ganhar dele Pra vencer dele Tem que ser como o Alexander fez Bate e sai, bate e sai Não pode deixar ele gostar da luta ali na Tu não acha que se ele Mesclasse mais a parte do grappling No jogo dele Não seria um cara mais perigoso Mas a estrutura dele Não deixa ele fazer isso Ele endurece Ele não, ele vai cansado Então vai Os músculos vão cansar Ou ele só faz isso Porque daí o músculo Fica já travadão Pra fazer Mas depois Ele não vai conseguir boxear Ele é oriundo do Gil Então era pra ter uma facilidade a mais Mas ele pegou o boxe Aí é aquele lance Fazia Podia fazer só o chuva Ele fazia o treino Normal Da equipe Subia no ringue E fazia manopla de boxe Todo dia Então Então a gente Acha que o cara nasceu assim Não? Ele construiu isso Treinando com consistência A mesma coisa Sempre Eu fui treinador dele No camp Da luta com o Ryan Hall Ah é? É bom A gente tinha que mandar Ele não deu 18 rounds de manopla Deu Então, mas aí Eu fiz isso ontem, não foi? Fez 18 de 5 Foi, não foi? Foi E o Ryan Hall mostrou o caminho, né? Que é bater primeiro É Porque não dá pra deixar o borrachinho bater primeiro Não dá Se tu fizer isso aqui na gráfica Acabou Ele vai crescer Mas se tu bate Ele não bate junto Ah Ele recebe e vai pra frente Recebe e vai pra frente Então, ponto legal Ele não tem o jogo de bater de encontro Ele te deixa confortável em ser atacado Entendi Puta, legal Ele te deixa confortável Ele é um contra-golpeador Ele não é um cara que Em ser atacado ou atacar? Não Ele é contra-golpeador Ele é um contra-golpeador Ele vem te encurtando E vem esperando tu bater pra te devolver Esse é o jogo dele Mas ele não bate junto Ele não bate junto É muito raro Os três áreas que a gente conversa Se tu bater primeiro Se tu bater primeiro Ele para Ele para E depois Daí quando tu para Porque é o bicho grandão Tu bateu Daí tu vai dar uma movimentada Quando tu movimenta Ele vem junto Aí, ponto Tu bateu Ele vai te Chegando na grade Ali Ele solta as bombas E daí tu, caralho Eu tenho um pouco de dificuldade ainda De entender essa questão Do contra-golpe Golpe de encontro Contra-golpe Vem cá, Victor Chega aí Contra-golpe Contra-golpe Tá Esse é o contra-golpe Esse é o contra-golpe Agora de encontro Dá o jab Então Bate junto É, bate junto Então é contra-golpeador Porque a gente fala Golpe de encontro Porque geralmente Quem ataca Tá avançando Tá botando o peso Pra frente Então são mais forças Então tu bate de encontro Com a força dele Então esse é o momento Mais legal E às vezes não é nenhum golpe forte Mas encaixado Cara, tu usa a própria força Do adversário E é onde a gente O cara que mais incomoda De atacar Esse atleta É o cara que Tem o time de bater de encontro É o cara que deixa Mais desconfortável Na luta É esse, né É porque é o golpe Que tu não vê, né Quando eu achava Que era bom Na luta em pé Daí eu fui treinar Lá nos Estados Unidos E treinei com Tem o Wayne Hooft Que treina No durinho Tem aquela galera O Wayne Hooft Antes de ser famoso No MMA Ele era treinador Parceiro de treino Do Peter Artes E diz as histórias Que ele Arrebentava o Peter Artes No treino Mas não lutava bem Mas é um cara Extremamente técnico E alto Aí eu treinei Não era com ele Mas era com Um cara lá Da Chocurique A galera Dos top lá O cara fazendo Uma sombrinha comigo Assim Tipo daqui a pouco Ele só deu Um mexidinho Assim Botou na ponta Da minha cabeça Daí eu saí Pro lado Assim Tipo eu não vi O golpe Um golpe Devagarzinho Mas É esses golpes Que apagam o cara Que o cara não vê É acontece muito Isso aí que o Victor Falou Às vezes o cara É um leão Na academia Chega na competição Não rende E é o contrário também Às vezes o cara Não rende na academia Mas chega na competição O cara vira Que nem o Kelvin Gastelum Não era bom no treino Era bom Mas não era aquele Ah o cara não Treinava bem Mas na competição O Kelvin Gastelum Vem impressionar Aquele guri E vira assim Um demônio Eu tenho um atleta Assim Vamos lá Mas para mim É dos nossos Cara É assim Ele tem a estratégia dele De como pessoa Eu conheci ele Então eu posso dizer Tá bom É um guri bom Faz o personagem Que ele acha Que ele deve fazer E aí Essa é a minha defesa Essa é a minha defesa Foi se criando Uma imagem dele Ele é uma vítima O grande lance Também tem outra questão Nos Estados Unidos Isso vende mais Eu acho que ele é uma vítima Não Mas uma vítima Não nesse sentido Da sociedade Não Não nesse sentido De ser uma vítima Mas o show business Levou ele a criar Esse personagem Não Eu vou Ah entendi A gente pode ir além O próprio empresário dele Leva os atletas A terem esse tipo De comportamento Então resumindo Resumindo ele é o que? Pra mim é dos nossos Não, não, não Mas a palavra Uma vítima Uma vítima Como é que é vítima em inglês? Como é que é vítima em inglês? Vítima Vítima É vítima Vítima Ah os caras já estaram na hora agora Mas olha só Ai vítima Deixa eu complementar aqui Por borrachinha O borrachinha Ele faz muito mais Esse personagem Pro público americano Esses compram A parada É verdade O público americano É muito mais Interessado no teatro E ele sabe que é teatro A gente não sabe Mas o que tu falou é verdade Porque a gente vê que Só pra dizer que eu não inventei Ah tá bom Tu vê até no negócio Da luta livre Isso é Da luta livre É os caras torcem Como se fosse o negócio E é tudo mentira É mentira Bota esse negócio Pra passar aqui no Brasil Ninguém vai olhar Isso a gente é muito passional A gente é muito apaixonado Do negócio Ou é Ou é de verdade Ou não é Vamos lá Ricardo Troca lá Ricardo Vamos lá o próximo O diretaço mandou Borrachinha o anjo Jamais chamaria ele de cu de cachorro O diretaço O diretaço é dos nossos Não mas o diretaço Tá bem ele no canal dele O Vini eu acho que tem uma treta com ele O Vini? É Qual é o Vini mesmo? É o diretaço Ah é? O Vini? O barbudão? O barbudão é dos nossos Gente boa ele Mas eu não sei se foi na ironia Ah foi na ironia Ele botou a boa É Eu não lembro o que foi Então ele tá assistindo então Claro Um abraço aí Eu quero pra assistir lá Os comentários também do Vitor Lá no diretaço Canal excelente Faz uma prova Nossa Faz uma colab Devolve a minha chave Devolve a minha chave Não não é verdade O cara tá muito bem Começou devagarinho Ele fala bem Ele explica bem É muito legal Os vídeos do Eu visitei ele uma vez São Paulo Ele começou lá Na casa dele Devagarinho E tá muito bem Tem uma galera aqui Falando Rangel e Vitor Na mesma mesa Esse podcast é foda Outro aqui falando Cara o melhor podcast Do Brasil Obrigado Mas o nome dessa pessoa Que tem que agradecer Agora tem que ser vídeo De novo aqui Esse podcast é foda É que uns caras Põem uns nomes Que não dá pra falar Que não é não nome Acho que é meio que Nick Username Username Vamos lá O próximo Ricardo Vamos lá Aí ó Ah então Tô o meu cara de sapato Eu falo o nome aqui Porque tem o Spotify Não Spotify Entendeu? Hoje em dia dá pra ver vídeo Sim, sim Pode botar um aviso Pra não precisar falar Todo podcast Não Tem que falar Acabou de sair o cara de sapato Na tela Isso é pro pessoal do Spotify E eu botei lá Uma piadinha bem sem graça O Nem Me Viu Porque na época Que o Verdun Teve a ideia do podcast Era só pra assistir Pra ouvir Não era pra ver É É que Nas antigas podcasts Era isso Essa foi Ele falou no cara O nosso slogan Nem me viu Se me viu Me confundiu Quem falava era o Marcio Corleta O Marcio Corleta falava muito isso Então vai lá Eu gosto demais Cara Dos nossos Eu gosto dele Muito de gente boa Ele é um cara simples Cara humilde Tu falou ali no início Que não tinha muito Que tu teve até que fazer Essa estratégia Porque não tinha muito vídeo Agora com os vídeos Como que tu analisa ele Nas lutas Eu vi Assim Relacionando com a minha luta Eu faria muita coisa Diferente do que eu fiz Porque Como a gente não sabia E ele é um campeão De jiu-jitsu E eu era um campeão De luta em pé Qual que é a matemática Ele vai querer grudar E então eu não posso Ficar muito perto dele E aí o nosso erro Estratégico foi Treinar De novo Saindo da minha essência Bater e sair Bater e sair Bater e sair Não é comigo O negócio é bater E continuar indo pra frente E ele Como ele Treinava com o cigano Ele tem uma base Muito aberta assim Então um golpe Só não chegava nele Um golpe ele Saia Era muito fácil Pra ele sair De um, dois golpes Eu tinha que fazer Uma combinação maior Pra chegar No terceiro, quarto golpe E pegar ele E eu não fiz isso Chegava na luta Dava um Ele passava longe Eu não conseguia chegar Sabe E então E assim A ideia O medo era De ele me grampear Mas Ele fez isso De qualquer jeito Eu defendi a luta toda Só que não fiz o meu jogo E não fui finalizado Ah Isso que é o mais importante Ele finalizou muita gente Que bom né Que tu conseguiu evitar isso Eu queria aproveitar que tu tá aqui Cara Eu fiquei com a Fiquei meio assim Sabe aquele nocaute Que teve agora Do Bruno Huck No último UFC Sim eu vi Muito irado aquele nocaute Mas tu viu que ele faz Uma sequência antes No ar E aí o cara Tipo É meio que isso Que tu falou agora Ele tem um, dois, três golpes Pra acertar o quarto Foi meio que isso Assim O Huck Ele fez Trocou a base Ele 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 tava defendendo ali Tá Porque o Como é que é o nome Do Gregory né Gregory É o Robocop né Isso O Robocop Não tava desferindo o golpe Propriamente dito Mas o O Huck Tava fazendo movimentos De defesa E nesse movimento De defesa Tem um momento Que cada movimento Que a gente faz A gente arma um lado Do corpo né Se eu vim pra cá Eu armei A minha Direita Se eu vim pra cá Armei a esquerda E ele tava fazendo isso Quando ele armou a direita Tu Eu acho que é a esquerda Foi a esquerda É E aí ele Pô Aqui tá Na distância Ele jogou Entendeu Inclusive Eu tava lá em Curitiba Esses dias gravando Com o Bruno Eles estavam treinando isso aí Então é uma coisa Que eles treinam Que eles treinam Exatamente Pra não ficar aceitando O jogo na grade Eu assisti mil vezes Que loucura Isso aí fez uma sequência Parece que tava na manopla E aí de repente Pum E é um cara Esse também O Hulk Esse aí vai dar o que falar Muito ainda É um guri Ele esteve aqui com a gente também Ah é? É um cara gente boa demais Coração puro Fala bem Tem uma história incrível Não sei se ele contou Parte da história Contou pra gente Tudo aqui Foi um guri assim Que merece muito ali O Dida também Um grande professor O Dida Que é o treinador dele Ele tem uma equipe muito forte A mentalidade do Dida Eu gosto muito Do jeito que o Dida Passa a ideia pro lutador É fácil de entender o Dida É muito legal O Hulk Parabéns pro Hulk E o Hulk é um daqueles caras Que tem a mão pesada Não de músculo Mas de quadril Padril do judô É do judô Os caras do judô São muito duro É verdade Então Cara de sapato Dos nossos Eu tô falando Cara de sapato Pra Spotify Está aqui na tela Neste momento Vamos lá o próximo Ao vivo Neste momento Tem o dos nossos A full também Se quiser dizer Sim é a full E agora tem o Fidido Como é que é? O Fidido não O Vira Lata É o Vira Lata Ele assiste todos Agora devem ver Como é que fala? É prestigiando aqui Pô legal Legal Aí ó Bah e agora? É o Shimaev 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 apareceu na tela Imagina o cara É o Russo É o Russo De calção azul Apareceu na tela aqui Depois o Spotify Dentro Cara é o Maev Bem na moral sim Eu não tenho o que falar dele Porque Então vamos fazer assim Vamos analisar ele como lutador Daí tu pode analisar ele como Mas alguma coisinha deve ter aí Para o nosso produtor botar Ele procurou alguma coisa Não tem vínculo nenhum Não só botou na O máximo que eu já fiz É analisar a luta dele A gente não sabe A gente não sabe o que vai passar aqui É surpresa para a gente também A gente quer isso A gente não quer saber Aproveita Analisa É não É isso que eu falei Analisar o lutador Então Se tu não tem uma Eu analisei Se eu não me engano A luta dele com o Durinho Cara E ali Ele O Durinho mostrou que ele é ser humano Porque a gente não tinha muita coisa dele Ele sempre ganhava Parada rápido Aliás Eu também vi uma luta dele Com o Davi Ramos E Que o Davi do chão Querendo Grampiar ele o tempo todo E ele muito inteligente Só Só circulando Circulando Aí de vez em quando ele batia E saia Batia e saia Isso foi frustrando O O Davi Aí chega um momento Que ele conseguiu Ele mesmo derrubou Bateu Acho que deu um knockdown Então o bicho é muito inteligente Né cara Ele Ele faz a luta que tem que fazer Pra vencer Ele não quer saber De provar nada Ele só quer Chegar no final E vencer E como ele faz o jogo Tão Bem feito Às vezes o adversário Entrega Entrega A parada pra ele Né Apesar de que eu acho que Contra o O Charles do Bronx Era o dia Que não tava bem Porque o Charles do Bronx Tem Tem muito Mas não O Charles do Bronx É o Makachev É o Makachev É só para você É russo É russo É russo 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 Eu fiquei pensando Ué O Verdão tá me olhando Assim tipo Você tá falando de quem Cara Bota o Chimaev Tá Peraí Peraí Não Com quem que o Chimaev lutou Esse é o Chimaev Né Ele lutou Com o Durinho Não foi Contra o Durinho Foi ele Foi Isso Contra o Durinho Foi ele Foi ele Ah tá E contra o Charles Foi o Makachev Que joga Que luta sábado agora É não Esse aqui eu tô falando Então eu falei certo Sobre o O Davi Ele Ele é enjoado mesmo O bicho Finaliza as coisas Muito rápido E aí Ninguém tem Material Igual eu não tinha O cara de sapato Mas aí o Durinho Mostrou que Que o bicho é ser humano Boa Vamos lá Então é dos nossos Eu acho ele dos nossos Ele achou Pelo computador É como não tem muita relação Não conhece muito Então é dos nossos Capricha aí Produção Vamos lá produção Vamos lá O próximo Aí ó Vitor Belfort Também Não tenho o que falar Não quero nem enxer Não mentira Olha ele aí Curto rápido O maior analista Do Brasil Vai ser o único Vai fugir Não cara Assim Como eu morei no Rio Eu sei Eu não sei Na verdade Mas eu sei Olha não Sabe ou não sabe Sem detalhes Mas a fama dele Entre os lutadores Não é legal Porque ele Eu posso arriscar Que ele era um cara À frente da época dele No sentido de Profissional Não sei como ele era Na questão profissional Mas No sentido de procurar O melhor treino De Ele Não teve uma treta Que ele ia lutar com alguém Que ele não queria que lutasse Ah que foi com o Anderson Não foi? Com o Anderson Ele chegou a sair da equipe Para poder Pedir essa luta Alguma coisa assim Claro Tem muita coisa Tem muitos valores Que a gente como lutadores A gente Valoriza Como na carreira Mas ele Buscou o caminho profissional Digamos assim Da maneira mais Crua possível E cara Ele fez a vida dele Não tem também o que O Brasil Ele foi dos nossos Porque Não Como lutadores Ele luta muito Ele é agressivo É um dos grandes nomes Da luta Não 100% Com certeza Mas é que Nos bastidores Dos lutadores Tu pergunta Qualquer um Os caras já Todo mundo faz uma carinha De puta Não sei por que Eu também nunca tive Uma relação muito grande Com o Victor Pouco Uma vez a gente treinou Há muitos anos atrás Mas assim De falar De conversar com ele Eu não tenho o telefone dele Por exemplo Mas pelo que dizem ali É meio complicado Porque todo mundo fala A mesma coisa E aí Como é que fica Será que está todo mundo errado Ou qual é que está certo Tem isso aí também Então Estão concluindo Dos nossos Dos nossos para ti Sim Dos nossos Porque Pela noção Pelo esporte Que ele contribuiu Para caramba Dos nossos Então fechou O que está Eu vi uma história Também Não sei os detalhes Mas Que ele tinha muito medo De treinar Ah isso é verdade Ou do treino Antes do treino E daí Uma tática Que o treinador fazia Era Não mostrar nada Do adversário Para ele E aí teve uma história Que uma vez Ele estava prestes a lutar Com o cara Pica E mostraram o highlight Do cara para ele Antes da luta E ele Tipo Não vou lutar Aí Deu uma travada Não era o Vanderlei Não era o Vanderlei Eu acho que era o Vanderlei Não sei se era Porque tiveram que empurrar ele Para lutar com o Vanderlei Uma dica que eu dou Sobre isso aí Sempre quando for lutar Para os lutadores Não olhar só as vitórias do cara Porque todo mundo fala Olha só a vitória do cara Pega a derrota do cara Vai lá e analisa Como ele cai Como é que ele Mas analisa bem Como é que ele se sente depois Quando ele está apanhando Como é que ele se comporta Depois da luta Ver como é que ele se O rosto dele Como é que ficou assim De muito acabado Se tu viu Se ele realmente tem O chamão no manual Se ele bateu Porque ele arregou mesmo Não era analisar Tudo isso É muito importante olhar Quando o cara perde também Porque normalmente O cara vai lá Olha só as vitórias do cara Puta que pariu O cara é bom Mas e a derrota Como é que ele se comporta Quando perde Então essa fica a dica 200 reais 200 reais faz o Pix aí Vamos lá então Dos nossos Então fechou Vamos lá Próximo Pro Brasil Aí ó Dan White Antigo patrão Antigo patrão É patrão ainda? Não Não é que na verdade Eu não sou Contratado Eu presto serviço Eu tenho contrato De prestador de serviço Pro UFC Brasil ainda Não é Se bem que o dinheiro Vem da Zufa lá É da Zufa Então Pô pra mim foi É dos nossos né Cara O cara Me deu um contrato O cara do UFC Porra Eu não conheço ele pessoalmente O máximo que eu fiz Foi jantar com ele No Las Vegas Lá Depois do Depois do Tuf Mas Porra É Que podia pagar mais Para os atletas Podia Que podia Sei lá Fazer Em prol dos lutadores Mais né Eu acho que podia Mais O cara O cara Tá gerenciando Um negócio né É verdade É o business E mudou a vida De muita gente Gerenciando bem E se tamo aqui hoje É É por causa dele né Cara E eu acho que a ideia Do Tuf Foi dele né No final das contas A ideia Do Do Realty Show Acho que foi dele Ele era amigo Dos Fertita lá E os caras falaram A gente vai abandonar Vai fechar esse negócio Só prejuízo É Foi isso aí Né E daí ele Tu vê como é que é né Quando tava caindo O negócio Que alimentaram o negócio O negócio Bum Explodiu de novo Olha que loucura né A gente vê que não dá Pra desistir Uma ação Estourou de novo o negócio Com o Realty Show Tá louco Então fechou Então Dos nossos Dos nossos Pra ti né Eu ex-patrão Joga pro outro lá Então tá Ah Mas teve alguma coisa Contigo No UFC Não teve? Não é que Próximo Não é que Como eu sempre digo Assim é uma relação Como tudo né Assim numa Relação que tem Altos e baixos Não dá pra dizer Que tudo é bom Outro dia me perguntaram Ali na Eu tava no Flow Com o Charles do Broncos Do meu lado Fazendo podcast do Flow Lá no UFC E os caras Daí o Igor falou assim Ah Eu vi que o UFC Trata vocês muito bem Não sei o que Ainda bem que o Charles Respondeu Porque se eu respondesse Eu ia gabar com o negócio Eu ia me expulsar do negócio Eu ia falar a verdade Imaginando o UFC Eu ia falar Trata bem E tem uma diferença É porque Eu não cheguei nesse nível De estar entre A cúpula Digamos assim Tem diferença De tratamento De lutadores Pra lutadores Claro 100% E isso é tudo pautado Em quem? Interesse deles? Interesse do lutador Dá o retorno O retorno é muito importante Se tu tiver dando retorno Eles vão te tratar bem No momento que tu não Tiver dando retorno Muito obrigado Abraço Mas o Brasil tem muito sentimento E o americano não tem Não tem sentimento Assim que nem a gente A gente mistura Muita coisa A gente sempre dá Uma chançazinha Uma chança Sempre dá um jeito E lá não tem Não tá Valeu Abraço Obrigado E até que ponto Os caras estão errados Não Entendeu É negócio É business Então é meio complicado Dizer isso aí Mas o tratamento Até de Já aconteceu comigo Vou dizer O que aconteceu Uma vez que eu saí do UFC Eu voltei como coach Do A primeira luta Acho que foi Uma primeira ou segunda luta Do John Jones Contra o Russo Aquele velho Me esqueci O cara treinava comigo Todos os dias Esqueci completamente O nome do Russo De calção azul O Russo E o Russo Lutou contra o John Jones E eu era corner dele E eu tinha saído do UFC Recém tinha saído do UFC Eu tinha saído do Fedor também E os caras do UFC Ninguém me cumprimentou Olha que doido Eu conhecia todo mundo Todo mundo me conhecia Mas os caras me viram assim Melhor no olho E não Opa aí como é que tu tá Nada Zero Nenhum deles É isso que eu acho impressionante Assim porque Como é que o cara não te cumprimenta Antes o cara puxava teu saco E agora o cara não te dá oi Nem oi Que doido Será que não teve a influência de alguém De algum lutador De algum Não sei se foi de um lutador Por tu não estar na empresa Por tu não estar na empresa Mas agora vou falar o que Por exemplo agora vou falar o que Os caras me convidaram pra ir no UFC agora Do Rio Eu fui convidado Te trataram Me trataram super bem Os caras me trataram O cara da Do Que cuida lá os carros Que é o John Acho que é o John Alguma coisa assim O senhor que eu conheci há anos e anos O cara falou Entra aqui nos bastidores Pode ter o carro aqui Me trataram super bem Tu não tem noção A Lilian Até queria agradecer a Lilian também A todos que fizeram parte ali Pô me trataram super bem Na parte do vip E tudo Mas Mas isso eu me lembro Eu me lembro até hoje Anos e anos Atrás E eu me lembro até hoje Isso foi em 2010 E eu me lembro Que os caras não me olharam no olho Ninguém assim Olharam no olho Mas não me deram oi E aí Verdom Bem-vindo ao UFC Eu tava como o corner Entendeu? E aí como eu sou Implicantezinho Eu vou dizer até o final Sou implicantezinho Tô ali Recente eu ganhei do Fedro Já conhecido um pouco Tava rolando a pesagem Quando começou a pesagem Eu peguei E fiz de propósito Eu saí nos bastidores Ali bem onde tava A torcida toda Deve ter umas 3 mil pessoas Um pouquinho mais Não sei Bem na pesagem E um me veio E aí Verdom Quando um falou Verdom O outro olhou Quando viu Eu fiz uma fila na frente Exatamente na frente Da pesagem E eu fiquei no canto Aqui e aqui E a pesagem tava aqui E a fila ali E aquele negócio Ao invés de fazer rapidinho Dá uma criança aqui E ficava com um Pra demorar bastante Eles me olhando A filha da puta Eles olhando Uma garganta assim Tu é foda E aí eu Cada um com as suas armas Mas o meu O Russo perdeu O de calção azul Perdeu O de calção azul Esqueci o nome do cara Esqueci completamente O nome dele O cara todos os dias Me ajudou muito Contra a luta do Fedor Vamos lá O próximo Então Meu patrão É Boa Patrão Patrão Vai lá Tô até pra receber um dinheiro agora Ah é? É de Royalties Eu acho Ah eu já recebi um Royalties Outro dia também Um Royalties Eu tenho que trocar minha conta Lá americana Pra pagar 60 mil Vai lá Vamos lá Dólar Mentira De dó De dó Dalim De dó Aí ó Alex Potan Porra Dos nossos pra caramba Não conheço ele pessoalmente Mas se é amigo do Do Glover E o Glover Gosta dele Eu já gosto do automático É isso aí O Glover Foi um cara que Marcou assim A minha vida também E Era Era Pra eu lutar Com o Potan No kickboxing Quando eu tava migrando Pro MMA Eu tava com 28 Ali 29 E o Potan Tava começando a explodir Daí Teve um evento De kickboxing Que eu lutei E eles estavam querendo Colocar ele comigo Tipo Eu ser Escada assim Mas aí não rolou Porque eu acho que Eu tinha que bater 84 Eu achei que não ia conseguir Daí não rolou Então é dos nossos É dos nossos Quem é que foi o nosso Primeiro convidado Pô Alex Potan É o nosso primeiro convidado Eu vi inteirinho Muito legal Ele assim Ele é mais quietão Ele inspirou Porque ele fez eu sair da bebida Igual ele Não mentira Eu nunca bebi Mas é impressionante Eu nunca saí Eu nunca saí Traz uma cachaça Aí para todos nós É impressionante Esse bicho E ele deve ser forte Para caramba Ele é Esse aqui Um pouquinho Pode falar né Angel Meu Deus Eu creio não Assim da manopla Imagina para o cara O Ranjal Que está acostumado Há mil anos Fazer manopla Com todo mundo Se apavorou Com a potência Do cara E não é aquela técnica Que tu vê O cara Aquela técnica Estilo Edson Barbosa Que é um Aitai lindo Plástico né Isso Irado O Edson Barbosa Lutando É muito legal de ver Não é isso aí Mas é eficiente E vai falar o que Do cara Eu não tenho o que falar Ele pega e desliga Qual que é o golpe certo Mestre O dele Ah o cruzado de esquerda Não mas o golpe certo É o que pega É o que pega né Ele Ele é um Agora a minha Pergunta Geral Aqui pra gente discutir Esse tipo de É uma genética O cara nasce com essa força Ou ele Adquiriu Na borracharia É Boa Eu acho que é genética Aqueles pneus lá De caminhão Com 14 anos Eu tô contigo Eu tô com ele Tem a genética Mas é que essa coisa De ficar E vai de novo E vai pneu E pneu E pneu O cara fica Vai encasporando Vai encasporando Se tu pegar Dois irmãos gêmeos E separá-los E criar Em ambientes distintos Vão ser pessoas Totalmente diferentes Tanto fisicamente Quanto psicologicamente Boa Boa Tu estás me entendendo Falei Estás me entendendo Estás me entendendo Ah tu falou Ele falou Ele falou Estás me entendendo Estás me entendendo Então Poatan Dos nossos Afu Falar até aqui Aproveitar que estão falando Do Poatan O Laerte aqui Que é dos nossos Também mandou uma pergunta Que tem a ver com Poatan Se puder repassar Uma pergunta minha Pede para ele explicar De onde vem a facilidade E habilidade dele De editar vídeos É muito craque nisso Desde a época Que fazia vlogs No canal dele Inclusive Ele que editou O meu vídeo Do corte de peso Do Poatan Na última luta Entre parênteses E o pagamento Foi na base Da amizade O que é o mais importante Ah então ele não fez isso comigo É bom saber Aí lá Aí lá O que? Não Conclui No final aqui Fala Fala para ele aí Que em 2018 Eu já tinha Desistido de trabalhar Com MMA E foi graças a um vídeo Do canal do Vitor Que eu me motivei Para continuar Naquele ano Até começamos A trabalhar juntos Deixa eu antes De tu concluir Por favor Ele está me ajudando Me ajudando Para fazer os comentários E uma semana antes Eu ligo O Laerte Me prepara um conteúdo Um resumo E irado Mandava muito bem E aí me cobrava Óbvio Tinha que fazer o Pix Mas tudo bem Esse é detalhezinho É o nosso acordo Mas agora me abandonou Porque eu estou Eu continuo no combate E eu estou no Bellator E aí liguei para ele Acho que umas duas semanas Essa mentira Mentira Liguei no mesmo dia Liguei no mesmo dia Tu gosta de pedir as coisas No mesmo dia O Laerte Me ajuda Hoje não dá Ele mandou a foto Estou na praia Não era assim Tanto Faltava Acho que umas duas horas antes Não é para tanto Não é Dá tempo Duas horas Duas horas Antes da tempo Claro Duas horas antes Então eu queria falar Me abandonou E aí Não teve amizade Não teve nenhuma amizade O Laerte Puta Saiu pela colada Passei a noite Editando o vídeo Do Poitam Não e Mais um motivo Que quando a gente A gente vê um vídeo Já vê os melhores momentos Tal né Tu corta o resto Mas como ele me mandou Todo o material Todas as conversas O como ele é Sabe Então eu fiquei Mais fã ainda do cara Massa E aí respondendo essa pergunta Como que eu cheguei Na habilidade Habilidade é treino Na verdade É prática Mas Eu cheguei nessa paixão Cara Nessa dedicação Para fazer o melhor vídeo possível É por empatia Aos próprios lutadores Cara Eu acho que Essa é Um dos motivos Que eu botei muita energia Fazer uma análise boa Era meio que uma vingança Contra comentaristas Que faziam Que colocavam na cabeça do fã Uma ideia errada Ah essa luta Tá chata Ah esse cara é fraco Ah esse não sei o que Ah precisa treinar mais isso Pô o cara tá lá 20 anos Fazendo aquilo Cara Se ele não tá conseguindo fazer Porque tem algum motivo Né Só que a partir do momento Que o comentarista Que teoricamente Entende o negócio Fala isso pra um fã O fã Vai tomar aquilo Como verdade Vai replicar aquilo E aí pô O cara que tá sendo pago Pra enaltecer o esporte Pra transformar Um esporte mais legal Tá fazendo o contrário Daí era uma Tipo uma vingança pra mim Cara se eu não tenho O que falar Se eu não posso falar bem Eu não vou falar nada Né Então Por isso que é todo mundo Dos nossos aí Eu não dou pitaco Também Não mas é Verdade Não se tivesse Alguma coisa contra mim É aquele negócio Entrando no assunto Da luta Pô eu ouvi falar Que o Poatan Fez tal coisa Pro cara Mas não fez pra mim Né A relação que eu tenho Com cada um daqueles ali Comigo É 100% Então não tenho como Reproduzir a A opinião de outro Né É a mesma coisa Com a luta Eu procuro Entrar na cabeça Do lutador Como é que Por que que eu estaria Fazendo aquilo ali Ou por que que eu tô Cansado Por que que não tá Entrando o golpe Ou por que entrou o golpe Então isso é que É essa empatia Sentir essa empatia Como se fosse eu Sabe Então Eu acho que é isso Eu acho que a polícia É legal Então fechou Essa foi boa Então Poatan O Laerte Tá de castigo Comigo Falou que não vai me ajudar Mas tudo bem Vamos lá Próximo Bebi muito ontem Cara Eu tô com cedo No pinga-pinga Imagina O ônibus Nada O ônibus devia Até estar open bar É isso Open bar Se tivesse Pelo menos Eu dormia Foi leito Pelo menos Foi leito Não Convencional Não acredito Convencional Disfarçando Convencional E a poltrona dele Do lado do banheiro Do lado do banheiro Foi no McGregor Foi do lado do banheiro mesmo No 48 44 Tá vendo Lá no final Marcou Porque ele lembra Até o número 44 A galera é mentirosa Não acredito Ah é Mas voltou Dos nossos É que tá louco No ônibus E Me lembra Não pedi uma viagem Pra ti Mano lembra Vocês tem que saber Quem é que assina Lembrador Quem é que assina Vou ando ali A passagem é essa Posso No ônibus Tinha até cobrador Mas passou pela roleta E ficou Foda Ali ó Conor McGregor E aí dos nossos Pra mim Ele é cu de cachorro Só porque Ele estragou o legado Do Aldo Vai Eu comprei a briga Também Vai tá louco Eu comprei Aquilo Pra mim Foi Fada E ele De uma maneira ou outra Ele entrou na cabeça Do Aldo Não pelo medo Que ele coloca Nos outros lutadores Mas deixou o Aldo Com muita gana E o Aldo fugiu Do Do que ele faz Pra ganhar as lutas Cara Foi muito inteligente Foi mesmo Se ele fez por querer Ou não Mas o bicho Ele tem esse mérito E ele entra realmente Na cabeça dos caras Seja Tirando o foco do cara Do que é pra fazer Ou até Amedrontando Amedrontando Né Então O bicho é foda Eu admiro ele Mas ele é cu de cachorro Eu também tenho essa A full E qual que é O vira lata É O Durinho O Durinho O mais conhecido Como cara de véia Eu chamava ele de cara de véia Ele ficava louco Eu viajo Carinha de véia Por isso que ele faz Ele fez assim Pelo Botox Pra ficar que nem o Botox Assim com o Botox Mas cada vez que ele fazia Isso era engraçado Ele ficava mais feinho Ainda né Como eu gosto do Durinho Que cara gente boa E a boquinha A boquinha Tá precisando do Botox Naquela boquinha Você já conhecia ele Do Jiu Jitsu ou não? Sim Não Eu conhecia ele Eu conheci ele Contra o Vanderlei Contra o Victor Boport Conheci ele lá Já não gostava dele Eu falei pra ele Várias vezes eu falei pra ele Não gostava dele Porque ele tava no time do Victor Era nosso contra Era contra Não interessa Tu tava no do Victor também ou não? Não Não O do Victor foi o primeiro No primeiro não Quem que tava no do Victor Mas eu me lembro de ti lá Ou não Não No segundo mesmo Foi no segundo mesmo Segundo e terceiro Que loucura velho Mas eu tinha uma impressão Não Então era o Não era tu velho Era Me esqueci também quem era Acho que era o De treinador não? É de treinador Era o Durinho O Dória A Dória não sei se tava também Acho que não Não sei se tava a Dória Mas tudo bem É por ser do Victor Talvez o Dória Tivesse também Boa Ricardo O Ricardo chamou Agora vamos fazer isso sempre Cara O Ricardo tá puxando aqui Quando a gente põe alguém A gente põe a votação aqui Então vocês podem participar junto E aí no final a gente vai falar A porcentagem aqui pra vocês Que legal hein Eu vou botar aqui Valeu a pena contratar Essas oito pessoas ali né É Oito nessa sala Na outra sala Tem mais ali tudo Já fazendo os cortes né O que o O Ia tá falando Que tava rolando aqui O dos nossos cu de cachorro E vocês vão poder participar também Nos comentários Por isso que é importante Que vocês comentarem Fazer alguma coisa ali Porque já rolou essa ideia Pode botar ali a tua ideia Dos nossos cu de cachorro Ou tem o Não fecha não cheira Não fecha não cheira não Por enquanto tá 70% Cu de cachorro Por meio É Então vamos lá Próximo Hein? Hã? O último Aí ó O último aí O cu de cachorro Ah é porque o Marvin Vitória né Porque ele Porque Tu já treinou com ele? Não eu já treinei com ele E treinou comigo Por causa do mestre Não porque ele trava com a gente Mas é que depois ele foi mudando Tio tudo Dá tua opinião pra ele Depois do a minha Eu acho que ele cu de cachorro Não porque eu perdi pra ele Ah Eu já achava antes já Ele Cara eu não gosto do jeito dele assim Ele é um jeitão Esquisito sabe Na apesagem ele fica falando Umas besteiras Arrogantizinho também É Arrogante Isso aí Ele já tinha lutado Com um conhecido meu Antes E cara Eu tava ganhando essa luta Tava ganhando a luta E fiz uma cagada Tentando derrubar ele Daí Porque assim Eu tava vindo de cirurgia Mas eu tava Eu não tinha desculpa Assim Eu treinei bem e tal É mas tem no manual ali Vindo de cirurgia Página 7 Ah então Página 7 Tava vindo de cirurgia Não mas assim Tem uma Tem uma Tem uma Como é que pode dizer Um manualzinho Um motivo ali Porque Eu Quando eu perdi a minha luta Minha primeira luta no UFC Por causa da lesão Que eu não treinei bem Não perdi Não Não bati o peso bem Aí eu Porra beleza Aprendi a Aprendi a lição Vou operar Aí quando eu operei Quando eu tirei a tipóia Em vez de eu treinar uns 2, 3 meses Pra me recuperar Eu marquei a luta Tirei a tipóia Foi muito corrida Mas eu tava bem pra luta Aí Tava indo bem as lutas Eu acho que ele ganhou um round E eu tava ganhando dois Daí No finalzinho Cara Quando ele me agarrava nas pernas Assim na grade Eu senti ele Cansado Daí eu Vou dar uma queda nele Daí foi tentar dar uma queda Que eu nunca dei Cair por baixo Ah Aí ele ficou nos últimos Um minutinho ali Só ali em cima Sem bater assim nada Daí ganhou por ponto Mas é Não Eu não guardo Dele assim como Ele treinou muito tempo Comigo E eu 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 tava Primeiro Quando ele chegou na academia Eu tava lá Eu que recebi ele Com 20 anos 19 anos Que ele chegou na academia Ficou anos com a gente Mas eu nunca Me passou uma confiança Essa coisa da arrogância dele Não adianta Não me desse Pessoas que são arrogantes Do jeito Que não é só um personagem É da pessoa também E a gente achava Que ele tinha essa coisinha Essa coisa do E ele é um guri talentoso Ele é talentoso Ele é bom Não Duríssimo Vários treinos Me ajudou muito também E não é o que o mestre Incentiva também Rafael Cordeiro O que o mestre Não E o mestre também Imagina o mestre Rafael Cordeiro Aquela nossa vibe Lá Nossa energia Da academia É sempre 100% A gente brinca Mas na hora de treinar Vamos treinar E acabou Mas ele sempre teve Essa arrogância Então na academia Eu nunca deixei ele Sair muito ali Se não Eu já Tinha quieto aqui Rapaz Que isso Falava Claro Porque ele queria Fazer alguma coisa Com os outros Sobressair O que fosse Eu aquietava ele Tapou na cara E tudo Não tinha frescura Chute na bunda Não tem É mesmo? Claro Não dava chute na bunda Ele ficava quieto Não tem Fica na boca E deu Para botar no lugar Não é Porque tem esse negócio Eu acho que Essa coisa do tamanho Também Eu não sei se influencia tanto Porque se tu é lutador Mas o respeito Se tu vai pra cima Tem que ter o respeito Então eu falava pro Messi Messi O Marvin não dura muito Na nossa academia Não Não é dos nossos Sempre o Messi Não é Não é Eu sentia Não é Não é Dito e feito Saiu da nossa academia Tá onde agora? Eu não sei Acho que ele foi pra Tailândia Ele fez um quente um pouco Lá com o Guy E na hora de falar Porque se tu sair da academia De uma academia Por exemplo Como a Kings E tu sair Por algum motivo Não tem problema Mas fala o que aconteceu Porque é a tua História Naquilo ali Que aconteceu Tu não tem que falar mal Ficar falando bem Da academia nova E falar mal Da outra academia E acho que rolou Alguma coisa assim Não falou bem Mas também não Entendeu? Dá os méritos Do que aconteceu Todo esse tempo Contigo Não tem que falar mal Da tua academia Que tu saiu Mas foi uma coisa Muito grave Uma coisa que te atrasa Super mal Não sei o que Mas ficou anos A não ser que ele Foi torturado Anos que ele ficou lá Pode ser que ele tenha Saído por uma Uma situação Mas em todo o resto É isso aí Todas as vitórias Que ele conquistou Eu acho assim Quando tu tá numa academia E tá dando tudo certo Mas às vezes Tem uma derrota Eu já tive várias derrotas Não tem problema de falar Mas uma derrota Ou duas De repente tu conserta Vai de novo Mas botar a culpa Na academia Por isso Entendeu? Botar a academia Entendeu? Não é bem assim A culpa é todo mundo É um time só É um time todo mundo junto Então alguma coisa tem Vamos resolver É óbvio Então não é perder Uma, duas Já não quero mais Vamos lá pro outro lugar A culpa é tua E eu vou te falar Desculpa Mas assim Eu acho que nunca vai ser campeão Não vai ser campeão Campeão não vai ser Com a atitude Assim com pessoas como ele Assim Eu não acho que vira um campeão E não demora muito Pode até virar campeão Não ele Ele começa a ficar isolado As pessoas vão sentindo A vibe dele E as vezes acontece Por exemplo Eu vou dar um exemplo Do Adesanha Eu me lembro dele Nunca tive um contato Muito próximo Mas eu me lembro Era um cara humilde Depois começou a ficar demais Aí eu dei graça a Deus Que o Poatan Nocauteou ele Porque tava demais Tava demais Tava muito grandão Ó o Usman O Usman eu conheço bem Meu amigo Legal Mas não ficou Aquele prepotente Aquela coisa Descancarado O que o cara fez Tá louco Entendeu? Então o Usman não Mas o Adesanha Eu acho que Tava demais Tava na hora de perder Até que não é bem assim Que funciona Tu vai perder um dia sim Não é que tu é o cara Tu pode ser o cara Por enquanto Mas é porque Alguém vai te ganhar Mas a gente A gente fechou a Onyx Então ele tá no nosso time Da Onyx O Marvin Então eu tive a oportunidade De negociar E conversar com ele Por bastante tempo Até fazer a Onyx dar certo Ali Cara Pra mim Se tratou muito bem Tentou dar uma negociadinha Ali na comissão Mas é normal Normal Falei que não tinha negociação Como sempre E quem manda Também Quem manda Verdun Tentei negociar Também a minha Comissão com ele Mas não Tentou muito certo não Mas cara Pra mim Tratou muito bem Nem em carne Não dá pra pagar em carne É Em carne Fica mais caro É Nem aquela Coçadinha Esqueci Nada Nenhum grau Faz mais Nada Nenhum agrado Pro Quando vem a conta Ele vai no banheiro Aquele famoso Chiquinha chama Chiquinha 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 do Chaves Então vai lá Então na minha Assim ó Já me ajudou bastante Mas Pela atitude dele A arrogância Que ele passa Pra mim Eu curto cachorro também E a galera Tá 79% da galera Tá de acordo Contigo também E aí Homenageando A English Club Dog Ass Vamos lá Próximo Era o último Tu não avisou Ricardo Tu não avisou Luda Ah tá Se junto Os três né A tudo O Ricardo E o querido aqui Se junto Contra mim Sempre As vezes eles tentam Pundar de time Ficar três contra uma Aí eu Aí já puxa no salário Ficar três contra uma Ficar três contra uma